Oi meninas, tudo bem? Então hoje a gente trouxe pra vocês mais um vídeo daquele que vocês gostaram bastante que é mostrando tudo que chegou de comprinhas grátis lá do Itch, tá? É coisas que você compra assim, tá escrito lá gratuito, gente, você só paga o frete então tem muita coisa legal gratuita lá no Itch, tá? Lembrando que já tem um vídeo desse aqui no canal onde eu mostrei várias outras coisas super legais eu vou deixar linkado aqui pra vocês o vídeo mostrando as comprinhas, tá? E aqui no canal também tem um vídeo ensinando você a comprar as coisas gratuitas lá do Itch aqui também eu mostrei como que se compra, eu comprei junto com vocês então se você não sabe, é só você ir lá nesse vídeo que você vai aprender direitinho, tá bom? E hoje eu vou mostrar pra vocês, gente, tudo que chegou lá do Itch pra mim, eu tô amando comprar lá então se você quiser conferir esse vídeo é só continuar assistindo, vamos lá começar e clica em gostei foram outras comprinhas, ó, então hoje eu trouxe tudo aqui pra mostrar pra vocês, tá? o aplicativo aberto, que eu vou falar pra vocês o valor certinho que eu paguei de frete, tá? porque todas essas coisas foram gratuitas que o item é gratuito, você só paga o frete e as coisas gratuitas só aparecem depois que você faz a sua primeira compra a primeira comprinha depois começou a aparecer várias coisas gratuitas, gente e lembrando que pra você ganhar até 50% de desconto eu vou deixar um código aqui na tela pra vocês e também aqui nos comentários, tá? que é só você colocar lá na sua primeira comprinha que você vai ganhar um desconto bem legal, tá? aqui pra vocês e agora sim vamos lá conferir tudo que eu comprei e ó, gente, eu vou começar por esse produtinho aqui, ó que vem nessa caixinha que é uma sombra na caixinha assim, todo bonitinho, ó é uma sombra daquelas líquidas, sabe? super chiquérrimas, então, eu comprei essa daqui lá, ó ela vem na caixinha toda fofa, gente e ela é assim olha que rica essa embalagem, gente é muito maravilhosa, né? eu comprei dessa marca que vocês me indicaram que é a Hengifang, gente olha isso aqui, é um luxo ó, vou colocar aqui gente socorro, tem glitter demais olha aqui nossa, gente eu fui aqui na vontade de passar e tinha muito glitter meu Deus, gente amei, tá? a cor que eu pedi foi a cor deixa eu ver aqui 5 a cor 05 e essa sombra, gente foi gratuita e o frete dela foi 2 dólares tá? eu usei um cuponzinho de 10 centos e ficou por 1,90 centos tá? o frete então, foi gratuita com frete de 1,90 gente, eu amei achei a qualidade mara minha mão tá toda glitterinada mesmo eu tendo tirado, ó adorei o próximo produto, gente que eu vou mostrar pra vocês é esse High Pigment aqui, ó que na verdade é um batom vem nessa caixinha branca tá vendo? ele é da marca Miss Rose que eu gosto bastante a cor é 02 Sweet Girl que é um batom, gente super fofo olha esse batom, gente a embalagem dele é toda fosca e na cor do produto e aí ele é um batom de duas pontas, ó aqui você abre tem o batom embala olha que batom mais maravilhoso, gente deixa eu passar um pouquinho aqui ele é mate, tá? ó, é um batom embala mate e do outro lado aqui que você abre, gente, ó é um lapisinho pra você contornar a boca antes de você aplicar o batom olha que massa, gente super fofo da mesma cor você contorna pra ficar certinho, né? e depois você aplica o batom eu achei incrível super pigmentado bem cheirosinho, gente as coisas da Miss Rose são de muita qualidade e agora eu vou falar pra vocês aqui também quanto que eu paguei nisso daqui no frete, né? porque também foi um item gratuito também, gente eu paguei 2 dólares de frete e ele foi gratuito gente, achei super fofo e eu vou testar essas coisas com vocês junto com as outras coisas ainda tá bom? então em breve eu teste comenta aí se vocês querem e aí também, gente comprei uma sombra, ó eu já fiz vídeo só dessas sombras da marca Foera aqui no canal tá daqui onde eu mostrei várias e várias cores só que essa cor eu não achei no AliExpress nesse vendedor que eu comprei então eu comprei essa daqui lá no Wish porque eu achei essa cor linda, gente e não tinha no outro, tá? sombra ultra metallic e shadow e é a 126 126 de Neste da Neste sei lá vou mostrar pra vocês que é melhor essa cor aqui que eu tava querendo ó e aí eu pedi lá e gente, essa sombra aqui ela é a sombra mais incrível que eu já vi sério se você ainda não comprou compre assista o outro vídeo lá com todas as cores e compre, ó e essa é um roxinho, ó ela é como se fosse uma sombra mousse, gente eu vou passar o dedo aqui só pra vocês sentirem a pressão olha aqui olha que sombra maravilhosa ela brilha muito e é super macia olha aqui olha isso, gente ignorem as outras coisas mas olha isso ela solta toda ela tem brilhos ela é muito macia ela é incrível e ela também, gente foi gratuita a frete dela foi 2 dólares também a maioria dos fretes é 2 dólares tem alguns que são mais caros mas a maioria é 2 e eu amei, gente ela é linda maravilhosa cheia de glitterzinhos e eu amei tanto quanto as outras cores tem até foto delas lá no meu Insta se você ainda não me segue me segue lá vou deixar aqui, ó que lá eu posto foto de vários produtinhos dou spoiler nos stories converso com vocês lá tá bom? então me segue lá também e aí, gente também comprei uma coisinha super legal, ó que vem assim num saquinho é uma coisa que não é de make, né que é o que, gente? um foninho ele vem aqui com manual todo em japonês eu guardei não sei porquê mas, ó ele vem aqui no saquinho vem o cabo de carregar ele, ó você carrega ele no computador no notebook e essa parte aqui é USB tá vendo? e é, gente um foninho sem fio eu achei tão legal, gente ó ele é bem pequenininho tá vendo? ó e aí você encaixa aqui no ouvido ele é Bluetooth fica lá no celular e pronto, gente você escuta aqui, ó tranquilo nem parece que tá de fone eu amei, gente achei muito legal que ele tem um botãozinho na frente pra você ligar e tem umas luzinhas aí bem em cima pequenininhas, ó que fica ligado quando tá ligado não esse foninho, gente foi 3 dólares o frete dele tá aí ele também foi gratuito então ele foi gratuito e o frete foi 3 dólares agora eu tenho mais um item aqui que não é make o resto é bijuteria, ó vem no saquinho assim vem no pacotinho tão minúsculo, gente ó que é um colarzinho deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês se eu conseguir abrir esse troço tão pequeno, né ó é um colarzinho eu escolhi no dourado, gente e aquelas chokers que ficam penduradinhas olha que linda, gente e olha eu podia até colocar aqui que ia ficar muito fofo, ó tá vendo? olha que meiga, gente ela é toda penduradinha de estrelinhas, ó tinha dourado e prato eu peguei essa daqui de dourado, gente ela também foi gratuita e o frete foi 2 dólares muito fofa, gente é muito legal, né é muito bonitinha esses negócios aqui tá muito caro então compensa bastante você comprar assim na China e, gente foi muito rápido pra chegar esse daqui não foi nem um mês e eu amei achei muito fofo e já tô louca pra usar deixa qualquer look com cara de mais arrumadinho, né e os próximos itens, gente são 3 produtos iguais, né são 3 maquiagens que são 3 paletas gente, olha essas paletas não não tem cabimento um negócio desse, não olha essa embalagem ela é toda holográfica olha isso, gente pelo amor de Deus aí eu comprei 3 cores vou mostrar pra vocês aqui uma por uma é dessa marca Semadu Simadu sei lá Cimeidu como é que fala? ó tem um diamante elas são inspiradas, gente naquelas paletinhas coloridas da Ruda sabe? que cada um tem um tom e lá dentro tem os mesmos tons da paleta como se fosse assim e essa aqui é a 03 vocês podem ver que ela é vermelhinha então as sombras são mais vermelhinhas vou dar aqui pra abrir ela porque se não, não dá e ó lá dentro vem a paleta da caixinha ela é toda agarrada gente pelo amor de Deus como é que eu vou tirar isso daqui? e ó ela custa sair da caixinha mas sai aí aqui tá a paletinha ó ela tem assim uma qualidade meio esquisita dos lados não é toda encapadinha igual aqui na frente antes de falar pra vocês é a 03 ó ela é assim ela é bem levinha gente ó mas é toda linda olha aqui aqui só tem tons de sombra mais avermelhados tem um douradinho mas é pra você fazer um combo, sabe? já dá pra você fazer a maquiagem completa então tem sombras cintilantes com bastante brilho e tem outras mate né gente nossa tem muito brilho as cintilantes vou passar o dedo aqui gente do céu ó parece ser bem pigmentada vou testar com vocês fazer um vídeo testando cada uma delas né pra gente ver se presta e ó achei bonita as cores de sombra gente só não gostei muito dessa lateral da paleta mas eu também nem li pra essas coisas né se a sombra for boa é o que tá valendo como vocês podem ver ela já é laranjinha ó e ela é a 05 então tem tons de laranja dentro né olha aqui gente que fofa é muito linda ó esses são os tons que tem tem tons amarronzados também tem um laranja aqui muito fluorescente olha isso bem linda gente as cores tem muito glitter olha isso olha gostei hein caiu essa essa embalagem é boa por isso que ela vai cair e não vai quebrar porque ela é toda como se fosse um como se fosse um isopor então ó tá bom né a próxima gente como vocês podem ver é roxinha ó é a 04 a mesma coisa das outras e essa daqui é em tons roxinhos e rosa olha que paleta linda olha isso gente olha essas cores eu amei demais tem muito brilho ó as paletinhas foram gratuitas também e o frete cada uma foi 3 dólares tem uma outra verdinha uma azul que eu não comprei lembrando que os links vão estar no post o post eu sempre deixo aqui abaixo no box pra vocês tá bom então clica em gostei comenta aqui se você quer o vídeo testando comenta qual produtinho você mais gostou não deixe de ir lá conferir o outro vídeo de comprinhas e o vídeo ensinando a comprar coisas grátis também se você ainda não sabe que tá no canal também gente pra você não perder nenhum vídeo pra gente atingir nossa meta de 100 mil inscritos aí e é isso gente um grande beijo e até o próximo vídeo tchau